Se a gente não tá no Lobby Lack, eu não sei. O que mais é o Lobby Lack? Tá zoando. Ok. Você zoando comigo? Ele pegou a chave? Não. Olha a pump que ela tinha. Ok. Ela tem muito bom aí, velho. O problema é que a gente viu todo mundo antes deles verem a gente, velho. Ferrou com os caras isso. Tá. O ideal é a gente chegar um pouquinho perto da ilha. Troca o assento rapidinho. Não quer carregar. Não quer carregar. Tamo bem. Deixa o carro aqui do lado da galinha. A galinha fica na tua aí. Eu sempre marco porque eu esqueço onde é que tá o carro. E tem um cara que jogou uma torreta ali no topo. Então que eu faço isso aqui. Olha aqui, ó. Tá de brincadeira. Tem um cara ali e tem um cara lá em cima, velho. Mano, se eu não tô no lobby de tijolo, eu não sei. Mano, se eu não tô no lobby de tijolo, eu não sei. se eu pegar isso eu revelo ali dentro. É, é só pra eu ficar seguro. Pega, meu Deus. Eu só tô fazendo isso que eu sei que o cara não é da pressão máxima. que loucura esse lobby, velho. O cara tem uma dourada aqui embaixo, não tem? Quanta gente com coroa, malandro. Tá, a gente revelou aqui. Tinha três pessoas aqui em cima, cara. Tinha um cara aqui, aqui, esse cara ali, olhando pro cara que tava lá em cima, eram três pessoas, mano. Não sei se foi uma boa ideia. Tá. Eu consigo pegar nosso carro? Talvez. Eu consigo pegar esse. Ok. Aquele ali. Ah, ia dar pra pegar também. Que maluquice é essa, irmão? Pegaram o Epic pro Lobby Relax. Lobby Relax. Talvez Lobby Relax. A gente não sabe onde tá aquela skin, tá? Da toquinha azul, que é do Playstation. E a gente não sabe quem que é o outro. Até então a gente viu um bot só, até agora. Então, das três eliminações, um era bot. A próxima safe é no castelo. E se eu ficar aqui... Eu vou andar com a safe. Junto com a safe e... Ah, esse é o esquema. Posso parar aqui. Eu vou aguardar. Ah, porque a gente vai fazer o seguinte. A gente vai descer junto com a safe. Até aqui. E a gente vai parar aqui em cima. A gente pode parar aqui, mas acho que aqui em cima é melhor. E a gente tem certeza de que não tem ninguém aqui atrás. A não ser que o cara fique se curando ali atrás. O que eu acho muito difícil. Tá? Ali é um carro passando ali em cima. Parece que ele tá com o NPC junto com ele. Olha isso, ele parou. Ah, olha só esse salto, velho. Eu acho que ele vai fazer a mesma coisa que a gente tá querendo fazer. Se ele tiver realmente... Ele tá sozinho. Se ele tiver realmente fazendo isso, a gente tem que tomar cuidado. E eu só tenho uma bolinha. Ou seja, uma bolinha é perigo. Opa. Não é aquela skin, é outra. Ele foi dentro do iglu. Ele não viu de onde veio o tiro ou viu? Não sabe. Eu só estou ali o pneu dele. Tá, calma. Calma time, muita calma nessa hora. Ok. Pelo visto, nosso amigo desceu com o carro. Tá, problema no carro. Vai vira 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 vira. Alright, amigão. Bora do face. Tem alguém aqui do nosso lado. Ele tomou um tiro de outro. Do outro lado. Beleza. Ele tá dentro do mato, né? Eu só preciso tirar isso daqui pra cá. Eles não tem alguém pra mim aqui, certo? Tão tretando. Só falta dois. Tô vendo lá do outro lado ali, ó. Minha mira. É a skin que eu falei. Ha! O que eu falei pra vocês? Era ela mesmo? E nós nos encontramos no final, meu amigo. Eu não vi da onde o último cara atirou nele, tá? O negócio é eu não deixar ele abrir aqui na minha direita. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. É maluquice ele fazer isso. Esse barulho que eu ouvi, eu acho, antes. Ele não consegue rodar ali sem eu ver. Eu não consigo pegar o carro e subir. Tô vendo. Ele tá dando a volta pro truck. Tá bom. Olha! Eu tava só vendo a cabecinha passando aqui assim, ó. Ah, eu não consigo botar a mira. Ih, parou! Meu Deus! Dança! Ah! Eu tava vendo só a cabecinha passando ali atrás, assim, ó. Bem devagar. Quando ele viu pegando o carro, ele falou. É agora. O cara tá de carro. Mas eu não tinha visto ele. Ali, ó. Ele tava passando ali, ó. Ih, devagarzinho ali atrás. Quando ele viu que eu peguei o carro, ele falou. Pô, vai dar tempo. Ele não vai me ver. Ele tá de carro. Mas eu tava virado pra ele. Aí ele passando nessa área aqui sem ter nada pra pular. É muito aberto. Já era. Foi uma partida bem atípica essa daqui, tá? Olha aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like no ladinho. Deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que que você achou aí das coisas que eu falei com vocês no início da partida. E aí? O futuro do Fortnite tá em risco? Ou não? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Amanhã. 10 horas da manhã. Lobby do Tijolinho. Valeu. Falou. Tchau. 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 E aí 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 E aí